Música Meu nome é Alessandro Anatoly do Aras Afeb e eu gostaria de saber, que a gente vê falando muito nos campeonatos de morfologia da importância da proporção e eu gostaria de saber qual que é a influência de um tronco desproporcional na marcha Respondendo ao Alessandro, uma pergunta bastante pertinente é um tronco desproporcional, tem bastante influência negativa na marcha a gente pode citar um animal, por exemplo, de tronco um pouco mais comprido ou longe líneo, ele vai ter uma tendência de poder oscilar um pouco mais tanto a garupa quanto a espada e também de desfavorecer a reunião e um tronco também um pouco mais curto, que a gente chama de breve líneo também vai faltar espaço no vazio subesternal justamente para a gente poder ter o movimento desses membros na reunião engajando, estendendo então o tronco que a gente busca é o médio líneo dando aí a proporção com o vazio subesternal com bastante qualidade para poder ter o espaço correto para poder engajar e também para se manter estável, tanto na garupa quanto também na espada MÚSICA MÚSICA MÚSICA